Ao nosso lado no estúdio, a grife do esporte piauiense, Didi Budi Castro. Tudo bem, Amadeu Campos, ali, torcida piauiense. Terminada a Copa, né? Vamos voltar ao futebol dos brasileiros. Voltar ao nosso dia a dia. É, vamos retomar aí o campeonato brasileiro, Amadeu, que foi interrompido na nona rodada. E volta quarta-feira com o jogo da décima rodada. Vamos ver aí como é que está a programação. Olha aí como é que estão chamando o Flamengo, é o quê agora? Flamânia, né? É Flamânia. Estúdio Flamengo e Alemanha, né? Ah, se o Flamengo... Flamengo e Atlético do Paraná. Se o jogador do Flamengo tivesse um pingo da vontade do jogador da Alemanha, pelo amor de Deus. O Rubro Negro de Pernambuco e o Botafogo, Coritiba e Figueirense, Bahia e São Paulo na sequência. Aí está, temos o Grêmio com o Goiás e o Criciúma com o Fluminense. São os jogos da quarta-feira. E na quinta teremos mais. Olha aí. Corigão. Nosso companheiro Leandro está dizendo ali que a seleção só joga quinta-feira. Ah, é. Diz que quinta-feira entra em campo a seleção. O risco é 7x1, hein? Chamar de seleção hoje em dia. Corinthians... Chamar de seleção o time hoje em dia. É perigoso, né? É perigoso. O Santos com o Palmeiras, o Cruzeiro com o Vitória. Agora, Amadeu, ninguém lembra mais como é que estava a situação, né? Quem estava lá em cima, quem estava lá embaixo. É bom a gente reviver isso, né? Então vamos lá? Vamos. O chamado G4. Aí estão os quatro. Cruzeiro, Fluminense, Corinthians e São Paulo. São os quatro que encerraram na nona rodada, na parte alta da tabela. E lá embaixo, vamos ver. Olha aí. Olá! Coritiba, Vitória. Olha aí a mistura do Flamengo com a Alemanha. Olha aí. O Rubro Negro tem sete pontos e vai jogar com o Atlético do Paraná. Precisa ganhar para sair daí. E o Figueirense. Então, quer dizer, nessa rodada, por exemplo, o Flamengo pode garbosamente segurar a lanterna? Pode. Também pode sair de lá, porque senão a Alemanha vai tirar aquela camisa. A camisa, verdade. De cena, né? Vai eliminar. Aposentar. Aí a Alemanha tomou o cuidado de não ir para campo com aquela camisa, né? Por isso que o jogo foi duro. E agora vocês ficam dizendo que o outro lado era o Vasco. O vice. É assim mesmo. É a coisa do futebol. A Argentina era o vice na decisão da Copa do Mundo. A Série B, Amadeu, essa recomeça amanhã. Tem rodada da Série B amanhã. A Série C no final de semana. E no domingo, Série D, que é a quarta com o futebol Piauí. O River no grupo do Motoclube, do Maranhão, Clube do Remo, o Interporto, lá de Tocantins e o Guarani. Tricolor Piauiense joga em Sobral, domingo, quatro horas da tarde. Dos cinco de cada grupo, dois irão em frente. Três cairão. Boa sorte ao galo. Vamos esperar que o River faça bonito representando o futebol Piauiense, que nunca passou da primeira fase nessa Série D. Lamentavelmente. É isso, Dijun? É isso aí. Um abraço.